Salve galera do Caminatrip, beleza? Hoje eu vou levar vocês lá pra Peruíbe porque o vídeo vai ser fazendo algo que eu não fiz ainda Lembra que a gente já fez um rapel lá na Praia do Costão? Dessa vez ele vai ser noturno Eu tenho que sair daqui correndo porque já tá começando a ficar tarde Tem que pegar a Júlia porque a Júlia vai hoje também Primeiro rapel dela e vai ser logo de noite Vamos ver como que vai ser isso Porque eu acho que vai ser muito louco Tá um tempinho meio frio, mas ó Nenhuma nuvem no céu Hoje vai ter lua cheia Hoje vai ser o rapel da lua cheia Então acompanha porque hoje vai ser a minha primeira vez fazendo rapel de noite Terceiro rapel da vida Acho que vai ser da hora Por que? Por que? Por que? Ai, mas que dia frio que a gente escolheu pra fazer isso Meu Deus Muito calor É galera, a gente já tá chegando ali na Praia do Costão Só parei aqui pra pegar umas imagens do cenário que tá lindo Sol indo embora E a lua nascendo ali Vai ter pão de escorrer hoje? Agora não tem mais o que fazer Hoje a gente empurra lá em baixo É, só um pouco mais Freio pra ele E aí, tá preparado? Eu já tô em choque Ai tá frio Ai a ansiedade aumenta, entendeu? O que é que tu tá achando a vista? É sério menino Você me paga Você vai ver se você me paga Faz um ano acho Aquele primeiro vídeo lá Faz mais um ano Nem lembro Tá com medo, Ju? Nunca tem ninguém pra fazer foto minha Aí eu arranjo um fotógrafo Fazendo foto nessa situação O que que tu tá achando? Não, não tem mais amor aqui Aqui só tá o restante da minha alma Porque o que tinha já foi embora É galera, o cenário é bonito A gente te costa A Julia travada Já fica a dica pra vocês Que eu acho que é bem mais fácil Descer de noite do que de dia Porque não dá pra ver tanto assim Não dá pra ter noção da altura Mas tá baixinho, né amor? É, eu tô tendo bastante noção da altura Eu acho que tem que pegar um pouco Vai, vai descendo Vai dando passinhas mais rápidas pra baixo Vai liberando a porta e vai descendo Então galera, depois de tanta aventura Bateu mó fome Eu tô cagada de fome E aí a gente decidiu Vim numa hamburgueria Diferente aqui É hora de comer Bora O Jurassic Park Todas as lojas de Jurassic Park Não tem Qual que é o lanche de final Então galera Como a gente nunca tinha jogado A gente não sabia que tava jogando errado Fiquei tirando as peças Colocando em cima pra ir dificultando E aí acabou que eu ganhei De qualquer forma E quem tava assistindo Viu a gente passando essa vergonha Sabia o correto E falou Nossa, a gente nem sabe jogar Fazer o que? Bom, meu lanche chegou antes do da Julia Eu já vou provar aqui Pra dar o veredito Ver se é bom Eu pedi um de frango Com cheddar Pão de brocha é muito melhor Hum, é cheddar? É O pior é que eu não sei organizar o negócio Do mesmo jeito Muito bom O lanche dela é bem maior que o meu Mas é também escolhas, né? Eu não compro tudo esses negócios Então O meu tá Era só se você tirasse isso aqui E isso aqui Você comia o lanche Pra matar umas arpias Eu vou matar o Zeus Já cheguei em casa Tá muito frio hoje E eu tava de moto Foi muito irado Foi tipo uma experiência Totalmente diferente De rapel Diferente das outras Que eu já tive E vale muito a pena fazer É só você entrar em contato Com o Rodrigo Eu vou deixar o arroba Dele aqui na descrição É só você entrar em contato Com ele lá no Instagram E agendar o seu rapel Porque vale muito a pena Te dar uma atenção Te explica Ele te acompanha Vai indo com você Mesmo que você tenha medo A Julia conseguiu ir E ela tem muito medo E não só uma vez Como duas Ela desceu duas vezes Então tipo Deu pra ter uma confiança Bom Por esse vídeo é isso galera Não esquece de mandar Pra aquele teu amigo Pra aquela tua amiga Que curte esse tipo de conteúdo E até o próximo vídeo